Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Jorge Franca 10, obrigado por você estar aqui me assistindo, mas hoje é sábado 5 de dezembro de 2020, me bateu uma vontade de compartilhar com vocês essas imagens aqui, eu estou em algum lugar na Bahia e precisava externar isso para vocês, espero que vocês gostem, e não esquecendo de, se gostou, dá um like, não custa nada, beleza, e se inscreve no nosso canal. São imagens lindas, imagens que você pode perceber aí, a paz, a tranquilidade, a sinfonia do vento, com os coqueirais, lá embaixo, ainda uma reserva da Mata Atlântica totalmente intocável, ali, neste ponto, você já vê o mar, já visualiza o mar, céu nublado, o verde, ele se estende por todo, todo, toda, lá na frente, se tiver para você perceber aí, uma aqui nesse pontinho, acho que é aqui, uma antena de telefonia, nós estamos bem próximo aqui, da cidade de Ilhéus, sul da Bahia, olha aí o vento, olha o vento, o vento querendo aparecer com toda a sua pesatidão aí, nossa, curta, olha aí, um pouquinho do sítio de felicidade com o sítio, será que tem coco ali, água de coco, bastante, que lembre-se a viagem. aqui embaixo aqui é o deck já vi um deck por baixo olha aí e ainda mata atlântica olha aí mostrei o coco agora vou mostrar para vocês aqui alguns pés de banana quem curte o sítio quem curte a vida no campo dá aquele like reforçado duplicado não tem os duplos tem os duplos clique compartilha você que tem um cheirinho de de sítio um cheirinho de interior aqui pé de abacate coco abacate banana abacateiro pequenininho que eles estão ainda novembro dezembro em diante começa ter bastante aqui é limão três pés de limão aqui limão está assim arrastando assim pelo chão gente arrastando aí pelo chão os limões quem quem viu o limão quem foi que disse que o limão é azedo ainda não experimentou o que quer que tem mais azedinho aí ali tem um pé de acerola está carregado assim como esse pé de limão tá vendo aí carregado ali um pé de manga pé de manga pequenininho que ainda está jovem um jovem pé de manga e é isso gente um pouquinho do sítio felicidade e aqui a gente tem o pé de acerola que maravilha ó vamos colher uma acerola olha pra isso assim olha que maravilha e aí eu vou colher aqui ó que maravilha tem mais aqui os passarinhos é quem gosta chega primeiro né mas é deles mesmo na verdade né primeiro eles né primeiro os pássaros se alimentam e o que sobrar a gente com certeza sobra muita coisa ainda olha aí aqui já são eles passando por aqui tá vendo já fizeram tomaram o café da manhã hoje aqui olha aí olha a imagem de fundo vocês perceberam que eu faço o 360 estou sempre cercado pela mata a mata atlântica é muito legal isso e a gente não não está agredindo não viu gente isso aqui é um espaçozinho que olha aí olha aí a prova de que os pássaros já passaram de manhã por aqui tem vários vestígios que eles tiveram aqui e é sim para eles estarem aqui sempre porque primeiro eles né olha para isso não bagunçam nada deixam sempre outras tantas para a gente é o que eu falei falei para vocês aqui ele se serviu desta mas deixou quantas mais né e por aí vai ali atrás uma plantação de piaçava isso aqui tudo piaçava quem aceita aí uma cerolazinha da hora ali mais banana e aqui mais aimpim aimpim macaxeira como é que você conhece aí na sua região ontem foi foi colhida aqui ontem deixaram até aqui a inchada foi feita uma colhita ontem de aimpim para fazer fazer bolo 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 de aimpim aqui vendo aqui sobrou alguma prova né isso aqui faz bolo farinha a macaxeira chamada aimpim aqui é a mandioca daí também sai a mandioca e aqui mais um fecho de cana gente ó sítio é isso né aqui um fecho de cana essa é a cana cana de açúcar a original já está aí prontinho foi colhida ontem também e aqui outra coisa linda ó pra isso que pé cacho de banana que maravilha e aí estão gostando é um pouquinho né não tem muita coisa mas é o pouco com deus é muito aqui do sítio felicidade mais coco por aqui aqui já estou aqui é o canil cadê os meninos olha eles aí olha aí já estão famosos já estão no canal do Salve Jorge e aí dá um bom dia pra todo mundo boa tarde boa noite e aí não é um latinão é é um casal chacal vamos mostrar vamos mostrar direitinho aí para o nosso telespectador muito bem quem é que gosta aí do pet quem é que é da família pet me diga aí merece mais um like aí né chacal chacal você também está por aí chacal esse é o chacal tudo bem chacal tudo bom chacal é sério chacal é mais sério né chacal fica aí de cão de guarda chacal a outra torceira de cana estamos em Ilhéus sul da Bahia e aqui uns tomates cereja também aqui já ao alcance da mão lembra que tudo dá um pouquinho olha aí as canas isso aqui é o que olha que imagem uma salada pensa numa salada olha aí olha a gota d'água aí ela fica impermeabilizada choveu um instante aqui olha aí o vento balançando o pingo d'água se é assim que chama né se é assim que se diz ali tem o hortelã grosso hortelã grosso fazer o tempero direto da horta tem um aroma um cheiro gostoso é marcante esse aroma do hortelã grosso agora olha que eu sou apaixonado aqui na culinária esse daqui olha aí quem se identifica com isso aqui alecrim alecrim é tudo para mim até que rimou eu gosto muito em tudo que vai alecrim às vezes eu passo por aqui e tiro alguns galinhos desse aqui para só ficar mastigando fica aquele aroma gostoso aquele hálito puro sem falar numa carne por exemplo um churrasco o alecrim ele é ele é bem se dá bem em toda em toda a culinária né gente isso daqui é erva doce erva doce fazer chá para você ficar aí ter uma digestão boa ficar calminho também opa pitanga isso aqui é um pé de pitanga que está aí se desenvolvendo não pitanga não pitanga não não é pitanga não e agora eu sei que não é pitanga pitanga era um outro que eu ia mostrar acabei ficou na mente aqui é pinha né a gente chama de pinha agora acertei algumas pessoas falam jaca de pobre pinha tem uns três ou quatro nomes aí que se identificam por região aí o céu está nublado o céu está nublado já começa a cair um pouquinho de chuva gente espero que vocês tenham gostado quem não gostou não se preocupa a intenção não foi essa beleza e quem gostou vai dando aquele like você que chegou agora você que caiu aí de paraquedas compartilha aí compartilha aí um pouquinho do sul da Bahia dessa maravilha aqui do sítio felicidade salve Jorge e assim a gente encerra aí o Robson aí caixão de banana passando aí maduro e aqui é o nosso deck onde você fica à vontade com essa essa trilha sonora aí beleza grande beijo salve Jorge espero que tenham gostado e aqui a gente encerra mais um nosso canal do salve Jorge tchau tchau